Felipinho, vou te pedir mais uma. Posso? Pode soltar aí, por favor? Sabe o som. O sertanejo Thierry gravou um DVD numa casa de espetáculos na Barra da Tijuca. É, aqui no Rio. Cantor teve convidados ilustres, como Léo Santana. E claro que a gente tava lá. Foi acompanhar de pertinho. Pode soltar e bota o selo de exclusivo, porque dá trabalho pra fazer. Gosta de sofrência? Com certeza! Thierry, cadê você? Felipinho, Felipinho, vai Brasil! A tentativa pro show. As melhores possíveis, lógico, né? Meus conterrâneos. Aô, saudade da mãe das crianças! A gente gosta de uma rocha, da sofrência, é isso. Imagina os dois em casa, escutando Thierry, chorando pra caramba, ligando pra eles. Não, ligando pra eles não, mas a gente não gosta, porque não sabe por junto não. Vou fazer 76 anos. O segredo é escutar Thierry. É escutar Thierry. O dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe em banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. Estava na lancha e escondeu o cabeça branca? Não, não, não. Você não faz essas coisas, você mostra o cabeça branca. Não, o cabeça branca é boca. Manda um beijo pra ele. Te amo, José. Por que que você ama tanto o Thierry? Fala pra gente. Cara, as músicas são contagiantes. Dá uma vontade de ficar agarrando com nós. Um casal apaixonado mesmo. Certo? Dá uma saquinha, curtindo. O baiano também ama o Thierry. O que que ele tem que atraga isso? A gente é um sofredor, né? Sabe? A gente adora, a gente ama. É, só o baiano, só o baiano. Pessoal, vem comigo que essa aqui ó, é a fila pro camarim do Thierry. Galera animada aqui esperando pra falar com ele. Ele tá aí dentro, vai bater um papo agora com o balanço geral. Pessoal, esse é o pai das crianças, o ex-marido da Rita e o futuro velho da lancha. Eu já sou o nome da lancha. Por que que você escolheu o Rio de Janeiro pra gravar esse DVD tão especial? Cara, como eu falei, eu tenho muitos fãs aqui no Rio e eu não tinha tocado ainda aqui. Tenho muita relação com o Rio. Tipo, eu gravei com o Ferrugem, que foi a última música de trabalho do Ferrugem, Cachorrinho. Cachorrinho, a comida que era dela. E tenho muitos amigos aqui no Rio, né? Tipo, o Sorriso e o Dilcinho gravaram uma música na última parceria deles. E eu sempre tô aqui. Foi eleita a fã mais animada de hoje. Por que essa animação toda vem de hoje? Claro, todo mundo querendo pra Thierry. Cadê o Thierry? Cadê o Thierry? O senhor cantou e tipo, meu repertório inteiro era só metade do Thierry. Você já cantou? Sou cantor. Vai ter que dar uma palinha então do Thierry agora. Qual que você mais gosta dele? Coronavírus nunca me assustou, Coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Por que que o Thierry estourou tanto em todo o Brasil? Olha, bom assim, mas além do talento dele pra cantar, pra compor, eu acho que a sua humildade. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado por vocês estarem aqui. Chegou tudo produzido. Thierry tá te ouvindo agora, um recado pra ele. Pô, manda um autógrafo aí, por favor. Tem uma foto comigo, cara? Vamos ver se o teu fã é muito pecado. É uma das crianças, ele é o pai e você... É, a gente é filho dele quase, com tanto tempo já. Depois eu tive o prazer de conhecê-lo. Pense num cara gente boa. Sem falar que tá todo saradinho, tão gostosinho. Tá um perigo essa noite então. Tá um perigo, meu amor. Igual você. Eu, meu amor, eu já sou velho de guerra, eu já tô aposentado. Eu venho só pra ficar de olho, só pra tomar conta dos novinhos. Tchê Rit. Ai, lógico, te amo, Tchê Rit. Como você chamou ele Tchê Rit? Tchê Rit. Por que Tchê Rit? Porque ele é meu primo. Não. Desde criancinha, a gente foi criado lá na fazenda do tio Joquinha. Pra ela! Olha só quem a gente encontrou aqui na fila pro show do Tchê Rit. Gabili e esse astro internacional que o Brasil inteiro já ama. Caraca, você tá brava, vem lançar comigo. Bora, bora! Você é pra frente, pra frente. Obrinho, cabeça vira e bora. Toma, toma. Oi, toma, toma. Você falou pra mim que ele fala muita coisa em português. Eu vi que ele falou umas palavras e eu achei que ele tinha entendido. Então zero. É, não, ele entende zero, a gente tem que traduzir. Mas ele sabe falar umas palavras em português. Ele fala em português. Gringo. Gringo. Brasileiro. Lindo. Gostoso. Qual música você gosta do Tchê? Ah, eu tenho uma voz horrível, não me faz cantar. Essa música mesmo, ele viralizou. Não, não. Eu cantei de madrugada ele, porra. Dá uma palinha pra gente aí no pânico. Olha. Se é caso de madrugada. Paraloo. Paraloo. Você vai até ficar emocionado, mano. Chega, Almo, volta pra mim. Paraloo. 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 Tinha, você tem que começar a vender telha, cara. Porque é tanta pedrada atrás de pedrada, os telhados da galera estão quebrando. É, vou construir umas casas aí. Eu tenho alugado muitas casas na cabeça de muita gente. Então... Não, 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 não. Só ajuda. Pra ela! Por que você está tão emocionada? Porque é o homem da minha vida! A Carioca adora funk e tem uma música sua que viralizou no funk o disco Arranhado, que é um sucesso. É a minha semana, fim de semana, o meu feriado. Vermelho e controlado, o meu disco Arranhado. Já pensou em cantar um funk? Cara, eu sou um cara que você vê que em todos os meus DVDs eu chamo... Eu sou muito eclético, porque eu gosto de cantar de tudo. Glamurosa, rainha do funk poderosa, olhar de diamante. Então essas foram coisas que ficaram na minha cabeça e... Pô, eu sou muito fã do funk. Eu sou muito fã do Tia Rio, sou declaradamente fã. E hoje vai ter Léo Santana, que ele também é muito fã. Já tá aqui todo, né? Vem deslizando. Eu fico muito honrado, mais uma vez, de convidar esses amigos tão importantes da música, né? Que já provaram que estão aí pra sempre e eles estarem aqui comigo. Vamos aproveitar então pra fazer um teste de como tá o seu carioquês. Já que você tá no Rio de Janeiro, tá gravando um DVD no Rio de Janeiro. Vamos fazer? Vamos. Topa. Você fala, quando vai comer alguma coisa, você fala biscoito ou bolato? Ah, eu falo biscoito. Volto pros meninos. Quando você tá na praia, você toma cerveja, caipirinha ou você toma um mate? Então, tô assoprando pra ele aqui, ó. Vale isso, produção? Não. Não, fala... Se eu tô na praia, cerveja, mate ou caipirinha? Isso. Eu tomo caipirinha. Na abertura do show, Thierry faz uma homenagem à amiga Marília Mendonça. Logo depois, sobem ao palco a dupla Zé Neto e Cristiano. Enquanto isso, a nossa equipe continuava nos bastidores, atrás de outro convidado arretado. Senhoras e senhores, o gigante Léo Santana. É Deus. Olha aí, cara. Pô, aqui tá um pouco gente ainda. Mas vai piorar. Parece que tá mais ainda. Após subir no palco aí, literalmente, vamos tocar fogo aí. É um prazer de estar aqui cantando com o meu parceiro Thierry. Falei pra alguns amigos seus aqui da imprensa que a gente se conhece há tantos anos, há mais de 15 anos. Mas é a primeira vez que a gente tá gravando uma música juntos. Tem que confessar pra você que eu tô em casa, às vezes parado, do nada, deslizando, vai, eu tô jogando bem. Mas agora essa música foi libertadora, fala a verdade. Muita gente que não sabia, ou melhor dizendo, que não se sentia à vontade em dançar, acabou que... Deixa eu me soltar um pouco aqui. Acabou ser libertador pra muita gente. Fica de frente agora, chama, 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 chama. E vem sentando gostosinho, por favor. E vem sentando de lá de chão. E sai o ódio de vício. Vem deslizando, vai, eu tô gostando bem. Vem deslizando, vai, eu tô gostando bem. E só para os cariocas agora, hein? Oh! Putz grilo, hein, mano? Porra, mané! Vou dar um beijo para todos os cariocas, assim, um beijo para vocês, obrigado pelo carinho. Eu amo muito vocês, do fundo do meu coração. Tamo junto e quero voltar muito mais vezes aqui no Rio para a gente fazer muitos chus. Amém.